A Fazenda Santa Vitória está localizada entre Rio e São Paulo, literalmente no meio entre as duas maiores capitais do país. Nós estamos aqui no vale do Rio Paraíba e mageando a Serra da Mantiqueira, a Serra da Bocaina e Itatiaia. Nós iniciamos um projeto que é abrir a porteira da fazenda para receber hóspedes. Então a gente sempre pensou num projeto que fosse diferente de hotel ou de pousada, que fosse realmente vivenciar uma fazenda produtiva. Isso por si só caracteriza uma vocação que é da região aqui do vale. As fazendas que foram fazendas de café se transformaram em fazendas de leite. A gente tem aqui características que são a essência caipira. Então estar num ambiente rural facilita resgatar essas tradições, sejam gastronômicas, sejam culturais e principalmente na experiência de vida. Conviver com pessoas simples nos torna mais simples ainda. Estar na fazenda é uma oportunidade de vivenciar o ambiente rural, o ambiente caipira, sem caricaturas, simplesmente o que a gente tem a oferecer aqui no Vale do Paraíba. A opção de não ter recepção, de receber os hóspedes como se estivessem chegando na fazenda de amigos é a base do nosso conceito. Então quando a gente recebe e acomoda num quarto ou numa suíte é chegar em casa, é relaxar e se conectar com o que a gente oferece aqui na fazenda. O que tem de especial na fazenda eu acho que são as pessoas, os moradores, o cuidado. Eu acho que isso é que é o nosso grande diferencial. Eu trabalho 35 anos aqui e isso daqui a gente cuida, o nosso arranjo, cuida tudo aí, é uma vida aqui, né? Meus filhos criaram aqui, meus irmãos estão quase todos aqui e é minha casa. A fazenda é uma propriedade com 4 mil hectares, então a gente tem várias opções de trilhas, caminhadas, passeio a cavalo, bicicleta, são opções para você usufruir de uma natureza exuberante. Dentro da fazenda nós temos um ambiente que é uma cachoeira, que é exclusiva para os nossos convidados. Ali a gente sente a força da natureza, a força da montiqueira, a força do vale do Paraíba, de ver as águas em abundância e proporcionando um banho de rio maravilhoso. A nossa gastronomia, ela é baseada no que nós temos aqui na fazenda, nós temos três hortas e nos produtores da região. E a gente tem um cuidado muito grande de não gourmetizar a nossa cozinha e ao mesmo tempo também não trazer as referências de um hotel fazenda convencional, que normalmente é o que se espera de um perfil de hotel como o nosso. Hoje nós temos aqui um almoço caipira, bem típico da roça. Aí nós trouxemos um básico, um feijão gordo, refogado com banha, com arroz caipira. E também nós temos aqui um gelózinho recheado com linguiça caipira do Rafa da Bocânia, que ela é despoupada, recheada com a linguiça empanada fariapanco. Uma linguincinha fresca, feita aqui de peluz, couve da horta refogada com banha e alho, abóbora assada também na nossa horta. Nós temos abobrinha, batata doce e temos também para finalizar a galinha, a moda Moreiras, que ela é refogada com urucum, cebola e bastante salsinha. O estilo da fazenda é um estilo colonial, são referências trazidas da época do café. O que a gente trouxe foram alguns elementos que fazem contraponto a isso. Ou seja, é um design colonial com algumas interferências modernas para que tenha um ambiente um pouco mais atrativo. Inauguramos um pavilhão, que é uma área dedicada para eventos sociais e corporativos. Nós recebemos muitas famílias que querem celebrar a vida, encontros de amigos. Então esse espaço é bem adequado para esses momentos especiais. Nós temos três tipos de acomodações. Nós temos as suítes que ficam na sede, no casarão principal. Esse casarão é de 1850. A gente trouxe para esse modelo de hospedagem a experiência da fazenda, como ela realmente era, com alguns detalhes arquitetônicos. Na suítes quintal, a gente tem um quintal privativo. E fazendo um contraponto à sede, que é um estilo colonial, nós temos as casas da montanha. Que elas têm uma vista incrível para o vale da fazenda. E elas têm uma arquitetura contemporânea, mas conectada também com alguns elementos da sede. O que mais encanta os clientes na fazenda, eu acredito, que seja a possibilidade de estar em uma fazenda de amigos, vivendo experiências reais. Visitar uma ordenha em produção, ver um trator passando. Ou seja, aqui tem vida, aqui as pessoas conseguem identificar como é uma lida no dia a dia de um ambiente rural e caipira. A gente está numa região que, pouco explorada turisticamente, é uma descoberta de um Brasil muito próximo aos centros, mas que tem características incríveis, é uma natureza exuberante. Tudo isso dentro de um conjunto que proporciona atividades interessantes, aconchego e a simplicidade da vida do campo. Legenda Adriana Zanotto